Hoje, segundona, primeiro dia útil depois do Natal, data em que muitos consumidores aproveitam para fazer a troca dos presentes. O Rodolfo Padini está no calçadão de Arasatuba e vai explicar para a gente algumas regrinhas, né? Para a gente poder ir até a loja fazer uma troca aí sem problemas. Padini, conta então para a gente, uma pessoa pode aí trocar se não tiver gostado ou se não tiver servido? Quais são as regras para evitar o perrengue, né? Boa tarde para você. Oi, Andréia. Boa tarde para você e a todos. Aí, nesse caso, depende muito do que foi combinado com o lojista. Por exemplo, se você ganha uma blusa e você não gostou da cor, ou essa blusa, por exemplo, não serve, e se você quiser trocar, vai depender muito da camaradagem do lojista, porque, nesses casos, a lei não obriga que esse produto seja trocado. A não ser que apresente algum defeito, seja roupa ou também os produtos considerados úteis. Um fogão, uma geladeira, esse tipo de coisa, sim. Só que existem algumas regras que quem vai explicar para a gente é o Carlos Eduardo, do Procon, aqui de Aracatuba. O Carlos, por exemplo, a pessoa ganhou uma blusa, não gostou, quer trocar. Nesse caso, em que momento o lojista troca ou não? Como que funciona isso? Essa situação de trocas, às vezes, até confunde um pouco o consumidor, porque é um hábito já a troca de presentes. Porém, a lei não estabelece isso. A lei não obriga o fornecedor a trocar presentes porque o consumidor não gostou, porque não serviu, porque o tamanho não é adequado. Essa obrigação só passa a existir quando o fornecedor se comprometeu a fazer a troca. Quando ele falou que existe essa possibilidade de você trocar caso você não goste. Aí ele tem que cumprir a sua oferta. Nesse caso, o consumidor precisa ficar atento. Quais são as regras da loja? Já que não está na lei, ele que traz as regras. Então, o prazo, as condições da troca, quais os produtos que entram ou não nessa troca. E em que momento o comerciante, de fato, é obrigado a fazer a troca, então? Ele é obrigado a fazer a troca, seja porque não gostou ou porque não serviu, quando ele se comprometeu a fazer essa troca, quando existe uma política de troca na loja. E quando não é nesse caso? Quando, por exemplo, um produto tem algum defeito, eu comprei uma peça de roupa, está rasgada, ou eu comprei um celular e ele não está funcionando. Nesses casos, o que a lei diz? Nesse caso, existe previsão legal, tá? É a questão da garantia. Todo produto durável tem 90 dias de garantia. Então, surgiu algum problema, algum vício de funcionamento, algum defeito, primeira coisa, o consumidor deve encaminhar esse produto para assistência técnica oficial do fabricante, do lojista. E aí, esse prazo de assistência técnica é de 30 dias. Se não resolver o problema nesse período, o que acontece? Exato. A assistência técnica tem 30 dias para solucionar o problema e devolver o produto em perfeito estado para o consumidor. Não solucionando dentro desse prazo ou não conseguindo reparar o problema, aí o consumidor tem o direito de escolher a solução desse problema. Se ele quer o dinheiro de volta, se ele deseja a substituição do produto por outro da mesma qualidade ou então até um abatimento do preço. Beleza, Carlos. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. O Carlos me explicou aqui também, no caso de produtos comprados pela internet, independentemente de apresentar defeito ou não, o consumidor tem até 7 dias para desistir da compra, tá? Então, fica essa diferença em relação aos produtos das lojas físicas e também da internet. Andréia. Tá certo, Pardini. Olha, um abraço também aí para o Carlos e para o Carlos Eduardo, que ele tem, assim, já tive que recorrer ao Procon. Ele ajuda sempre muito a gente, o consumidor. É bem importante o trabalho que o Procon realiza, né? E muito obrigada aí pelas informações, porque a gente tem que saber mesmo chegar na loja com todas as informações, sabendo quais são os direitos e também tem os deveres, né? Obrigada, Pardini. Até mais.